olá pessoal sejam todos muito bem vindos ao canal para quem está lembrado ano passado eu estava começando a fazer a alavanca em alumínio para quatro e meio essa aqui que é uma arma de pressão de 1961 acho que estão lembrados aí eu acabei não digo transformando mas mexendo na coronha cortei aquele bico coisa e tal para deixar o mais próximo do design da Winchester coloquei a argola aquela coisa toda estampei um búfalo aqui do outro lado também e eu havia parado esse projeto e agora vou retomar e a alavanca vai substituir o guarda-mato na verdade é uma alavanca sem função ela vai ficar mais ou menos aqui assim vai ser recortada vai ficar assim ó mais ou menos é bom falar para vocês aqui que eu vou fazer aqui pessoal é legal muitos me perguntam como é que faz para cortar o ferro alumínio metal aço primeira coisa vocês vão fazer o modelo da peça que vocês querem no caso aqui a alavanca fazem papelão fazem papel vai acertando faz um molde até ela ficar como vocês querem passe ela para um papelão uma cartolina um cartão uma caixa de remédio aproveita uma coisinha não papel é meio ruim de trabalhar fez o desenho correto nela põe um pouquinho de cola e cola em cima da da chapa da barra chata que você já tem aí vocês vão delinear o contorno do corte como isso aqui é feito à mão aí dá para notar em duas linhas essa linha aqui é a linha da peça em si e os as marcas externas é onde eu estou cortando por exemplo ali já dá para ver aqui também então faz um corte até aqui outro até aqui aqui como é curvo eu vou fazer três furos com um broca aqui também dá para cortar reto aqui também e aqui essa ponta corta essa corta essa para o que para diminuir é minimizar o trabalho essa parte interna aqui já foi toda feita com furo de broca então para isso eu uso a o arco de serra e paciência o marco de serra de preferência uma serra de qualidade usa nicholson porque para mim as outras não prestam então agora eu vou eu vou ali para para frente da minha casa ali que tem uma uma bancada que é na rua uma uma amorça maior e vou começar ou melhor continuar né a fazer o recorte então fica aí a dica pessoal medida que for evoluindo trabalho vou mostrando para vocês mas não é difícil dá trabalho dá trabalho mas o resultado depois é satisfatório depois é só retirar o guarda-mato e a parafusar a alavanca né vai dar um aspecto mais bonito né mais compatível certo pessoal abraço a todos e até o próximo vídeo o que é a gente vai fazer o que é a gente vai fazer o que é a gente vai fazer 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 Obrigado.